Bom, bem-vindos! Estamos nos Gazers, El Tatio. Já está nascendo o sol, a gente chegou às 5 da manhã. Chegamos não, acordamos, né? Agora são 7 horas. Nossa, olha aqui a água fervendo. O nosso guia pediu maluco beleza, está tocando aqui. Quente ou não? Muito quente. Quentinha? Tira aqui, mãe. 3 segundos e já fica bem quente. 1, 2, 3... Nossa, gente. Tá muito frio. Tá muito difícil tirar a roupa porque são muito escamadas. Ajeitou com a lula já. Milhões de roupas e ainda tem mais embaixo. Porque olha, a mão está congelando. Chegou a tua hora. Parou de entrar. Gente, será que possam jogar aqui? Nossa, está fervendo. Caralho, está fervendo. Vai dar pé. Que sensação. Vem, vem. Chegou a minha vez. Nossa. Nossa. Nossa, está fervendo. Caralho. E o busto embaixo. Aham, tem busto escorregando. Nossa, está cego a imaginar. Que alívio, bicho. Nossa, cara. Que alívio. Que alívio. Que alívio. Que alívio. Como é. Então, a gente tem que resistir. Botar na cabeça que está tudo certo. Mas não está. Ih. Valeu a pena. Olha, essa aqui é a cabine onde a gente se trocou. Então vamos colocar toda a roupa de volta. Há. E vambora! Agora ficou melhor que antes, né? Tá bem melhor que antes. Vamos abrir aqui? Vai. Já sai direto na... Cheguei aqui no topo da cidadezinha de Machuca, que é bem pequenininha. Essa aqui acho que é a igreja deles, ali embaixo tem um vilarejo bem pequenininho. Bem bonitinho. Vamos lá conhecer mais. Plata. Espetinho de lema. Que achou? É muito bom. Nossa, é delícia! Muito rico! Muito rico! Vale a pena experimentar, muito gostoso. Aqui no pueblo de Machuca. No pueblo de Machuca. Nossa guia, que nos indicou, esse pechinho, e ele estava certo. A carne é muito saborosa. Muito rico! Pechinho de gato! Burro salvaje! Gato! 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 Bom dia a todos! E desfrutem! Atacama! Viva Chile! Isso, merda! A gente está indo embora, mas deu tempo de pedir mais duas empanadas de queijo de cabra. Parece um pastel, né? É um pastel, né? É um pastel, né? Eles falam que não é frito isso daqui. Mentira, tem borbulhinhas. É muito frito. Mas vamos embora que é a nossa hora que deu. Estamos atrasados. Tchau, tchau!